Olá, meu nome é Matheus Portugal, hoje eu vou ensinar algumas técnicas de desinfecção de instrumentos musicais, focando na família do violino. Então aqui a gente tem uma viola, eu também vou falar como a gente pode limpar o nosso violino. Então vamos lá! Eu vou mostrar várias técnicas e no final vou fazer um resumo de qual a melhor técnica para cada situação, tá certo? Então para esse experimento, não deixa de ser um experimento, a gente vai precisar de algodão, palitinho de churrasco ou palitinho de manicure, tá gente? Para limpar, é a mesma coisa, álcool 70% ou 100%, álcool absoluto, água sanitária e água convencional e essência de terebentina ou terebentina ou, ainda melhor, ecossolves, solventes à base de éster. Vamos lá! Não é de todos que a gente vai precisar, tá gente? O caso da terebentina, ela é bem tóxica, ela tem que ser feita com um acompanhamento profissional mesmo, tá? Inclusive é mais difícil de comprar esse material, ele é proibido também. Então só quem tem CNPJ, quem é profissional, que vai acabar usando isso daqui. E tem uns riscos muito grandes nesse sentido. Então vamos lá! Pensando aqui na nossa viola, o que a gente tem que limpar? A gente tem que limpar tudo que estiver em contato com o músico. Ou seja, principalmente as áreas que têm contato com a mão. Então a gente vai pensar no espelho, nos micro afinadores, então o estandarte aqui também acaba sofrendo um pouco disso. A nossa queixeira, a espaleira também, né? Esses outros acessórios. As nossas cravelhas, as nossas cordas e o nosso espelho. Isso é o que vai entrar em maior contato com o músico. Sem esquecer da parte de trás aqui do braço também. Primeira opção que a gente tem então pra desinfecção é usar um suave, né? Que é esse palitinho com algodão na ponta, né? Que a gente pode usar, então a gente enrola um pouco de algodão na ponta e a gente tem esse suave. E agora a gente vai testar como que nosso instrumento vai reagir a cada um desses métodos de desinfecção. Então vamos lá! O primeiro método que eu vou usar é o álcool absoluto. Então aqui eu já mergulhei um pouquinho de álcool nesse suave e vou tentar limpar algumas peças de cada um dos instrumentos que eu tenho aqui na minha bancada. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou começar pelas peças feitas de metal que essas eu tenho certeza que eu posso passar o álcool. Então a gente vai começar pelas nossas cordas. Aqui eu recomendo soltar uma corda de cada vez e passar nela sem encostar no instrumento. Tá, gente? E assim a gente consegue desinfectar essa corda e depois a gente passa um pano só pra tirar o excesso desse álcool que também tem água, né? Se não for o álcool absoluto, se for o álcool 70, ele tem água. Então ele pode oxidar a nossa corda. Ok. Aqui a gente tem sempre que manter as nossas mãos protegidas, né? De preferência, trabalhar até de máscara. Aqui eu tô só explicando pra poder falar, fica um pouco mais fácil. Pra você não cuspir no instrumento, nem nada do tipo. Porque a gente tem que pensar, né? Na questão do Covid, tudo isso pode ser um problema. Mas como a gente vai tocar nesse instrumento depois, não tem tanto problema assim. Então vamos lá. Depois que eu tentei aqui, já limpei as partes de metal, significa as cordas e os microfinadores, tá, gente? A gente passa álcool nos microfinadores pra limpá-los. A gente vai passar pra outras partes. Vamos começar, então, pelo espelho, né? Os acessórios pretos. O que que acontece? Esse espelho desse instrumento, ele é pintado. Então se eu passar álcool nele aqui, bem de levinho, eu vou remover um pouco dessa tinta. Então não é interessante usar o álcool. Já não dá pra usar o álcool no espelho desse instrumento. Porém, o tampo desse instrumento, ele é feito com verniz sintético. Então se eu passar o álcool pra limpar aqui, se eu quiser até passar a maior quantidade, né, e limpar. Às vezes até uma questão do braço aqui, que a gente acha que a pessoa pode encostar, né? Não tem problema, né? A gente tem que tomar cuidado e tem que saber se esse instrumento, ele é sintético. Como é que a gente pode fazer isso sem correr muito risco? Eu não sei qual é o verniz do meu instrumento. A gente vai na área que tem menor problema. Então a gente vai passar ele num lugar que não tem nem visão. A gente vai ver se esse verniz reage. Tá certo? Mesmo sendo sintético, ele pode reagir, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com o álcool nessa hora. Se o nosso espelho for de madeira, né, maciça, no meu caso desse violinho aqui, ó, não tem problema nenhum. E a gente tem que tomar muito cuidado, que o mesmo instrumento que a gente acha que é madeira maciça, que não vai ter problema, ele pode ter problema. Tá, gente? A gente pode remover alguma coisa, e pode ser da madeira, né? Então não é só sujeira, nem coisas assim. Esses instrumentos aqui, eles chegaram tem pouco tempo na oficina, tá, gente? E eles precisam de fazer esse processo de desinfecção. Mas eu vou explicar qual que é o melhor processo no final do vídeo. Então vai acompanhando aí. Já aproveita e dá aquele like e se inscreve no canal, hein, gente? Então vamos lá. Aqui eu já testei o álcool na madeira, no espelho, e a gente tem noção que se o instrumento tem um espelho feito com uma peça pintada, provavelmente a cravelha e o estandarte, e até mesmo as pestanas, são pintadas. Então a gente não pode passar álcool nessas peças. Então qual que é a nossa segunda opção? Bom, a gente desmonta esse suave, faz um novo suave, pode até trocar o palitinho, tá, gente? É até recomendado, se quiser trocar o palito, não tem problema. E agora a gente vai partir pra água sanitária, misturada com água. Então assim, eu botei duas tampinhas pra um litro de água. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa água sanitária. Opa, olhei demais. Tá aqui. Então a gente vai passar e vai tentar limpar as peças. Primeira peça que deu problema, no caso desse instrumento aqui, foi o espelho, que tava soltando a tinta. Então a gente vai passar um pouco de água sanitária. A gente não tá vendo se removeu, mas pode ter removido. O suave engana muito a gente. A água sanitária tem rica concentração de cloro. E o cloro pode oxidar não só o metal. Então no metal não dá pra passar água sanitária, tá, gente? É extremamente perigoso, você pode perder o seu jogo de cordas. Mas assim, a gente passou e aí a gente vai ter que passar um pano com água, que é o caso desse pano aqui, pra gente tirar o excesso. A gente fez uma limpeza, a gente conseguiu fazer uma desinfecção. Mas a gente ainda não consegue saber se isso vai resolver o nosso problema. Acaba que a água sanitária pode ser passada também no tampo, pode ser passada no braço, né, nesses outros lugares, inclusive nas peças pintadas. Então a água sanitária é uma boa opção, né, gente? Mas será que ainda é a melhor opção? Ainda não é não. Vamos trocar aqui pra ver se a outra opção é melhor. Então aqui a gente vai pegar outro suave. E agora a gente vai partir pra um processo um pouco perigoso. Eu vou montar o suave já. E vou ter que colocar uma máscara, porque o próximo composto é tóxico. Beleza? Essa daqui é a essência de terebentina, extremamente tóxica. Ela é um composto terpênico, então a gente tem que tomar cuidado. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar minha mão numa sacola. Se eu não tiver uma luva, gente, pode usar uma sacola. Pra poder abrir essa essência. E agora eu vou pegar essa essência também com a nossa suave. Só um pouquinho. Isso aqui é mais do que suficiente. Ok, gente? Vamos fazer questão de fechar a nossa terebentina, que ela é tóxica. Então, gente, aqui eu tô com suave com terebentina. E eu vou passar ele no meu instrumento. O que que acontece? Eu já sei que ela vai remover. Remove pouco, mas remove o verniz sintético. Ela tira muito bem o brilho, então pode ser usada profissionalmente, tá, gente? Ainda que existam outras opções. Se a gente passar nesse espelho que tá pintado, vai remover pouco, menos do que o álcool, mas remove. Então a gente tem que tomar cuidado. E se a gente passar nas peças de metal, outras peças, também não é muito interessante. O que acontece? Se a gente fazer isso, um verniz, que não seja PU, pode remover mais. Eu nem vou passar. Tá, gente? Então tem que tomar cuidado aqui com o nosso peulino. E se a gente passar na goma laca, pode até reagir. Tá, gente? Então, assim, o álcool não dá pra passar na goma laca e a terebentina é arriscada. Dá pra passar. Se tiver muito breu, você passa, você consegue tirar o breu e depois você tem que passar um pano. Mas olha só o cuidado pra usar esse tipo de composto. Né? Bem complicado. Então a gente descarta esse suave aqui. Tá, gente? Esse daqui vai pro lixo. Tá. Vou passar aqui. E aí, a gente chega nessa conclusão. Olha, água sanitária tem uma utilidade, é bacana usar com água diluída, naturalmente. O álcool também é bom pra limpar a corda, parte metálica. A terebentina serve pra tirar o breu, mas tem um risco envolvido. Então aí existe outros solventes mais interessantes e acaba que não é uma coisa que a gente deve fazer toda hora. Então tem que tomar muito cuidado com a utilização da terebentina. E qual que é a melhor solução? A melhor solução é deixar o nosso instrumento de quarentena. Tá, gente? O ideal é que ele fique de quatro a sete dias parado. Você deixa ele reservado no local aleijado, porque assim, se tiver qualquer infecção, vírus, bactéria, qualquer coisa, você vai estar com ele protegido. Então, gente, essas questões de desinfecção aqui é mais pra quando você quer entregar um instrumento para um cliente, como é que eu tenho, coisas que eu tenho que fazer. É mais pra esse tipo de trabalho. Tá, gente? A melhor forma de desinfectar o instrumento e garantir essa desinfecção é deixar ele reservado e parado. tá certo? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, aqui eu dei a solução para os instrumentos da família do violino, né? E viola. Acaba que o violoncelo vai ter umas dicas a mais, o contrabaixo vai precisar de outras técnicas. E muita coisa a gente pode derivar para o violão, para a guitarra elétrica, etc. Se deixar quieto, não tem problema. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem emprestar seu instrumento para alguém, fala para ela, ó, deixa esse instrumento uma semana paradinho aí, aí você pode tocar, entendeu? A pessoa precisa, às vezes, para, né, fazer um ensaio, ela tem uma banda, o instrumento dela estragou, você quer comprar um instrumento novo, eu recomendo que todo mundo faça isso. Tá, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, quiserem saber mais vídeos sobre luteria, outras dicas de limpeza, manutenção, ferramentas, não deixem de se inscrever no nosso canal, é muito importante para a gente. Deixem também aquele like, tá certo? Para todo fim, uma saudação do mundo da música e da luteria. Até mais! Tchau, 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 tchau.